Bom, então eu gostaria de deixar a minha mensagem de Dia das Mães. Ah, eu vou me emocionar pra essa mulher que me gerou a vida, né? Mas não só a vida, eu devo a ela tudo que eu sou hoje, né? Se eu conquistei ou, enfim, tudo que eu consegui até hoje, eu devo a ela, né? Pelos modelos, pela forma de me educar, pela forma de estar comigo nos momentos difíceis, porque mãe não é só momentos bons, né? São as horas difíceis também que nós, filhos enquanto espíritos, claro, vamos passar, mas eu agradeço por ter tido você e ter você na minha vida todos esses anos, nas minhas dificuldades, que sempre foi colo, sempre foi o limite, né? Nos momentos em que eu também preciso e precisei. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que a única coisa que eu tenho pra dizer é gratidão eterna. Eu sei que não é dessa vida de outras, mas agradeço muito por ter você como minha mãe nessa vida, muito mesmo.